Música O processo de sucessão, ele sempre ocorre. Sendo este planejado ou não. A grande liderança é que o processo de sucessão planejado fortalece a organização, suas estruturas, processo e a gestão como um todo. No entanto, como podemos falar em sucessão na administração pública, frente à volatilidade das lideranças, a falta de permanência e a excessiva mudança de comando e orientações governamentais? Perfeito. Eu acho que tem uma primeira questão, antes de entrar na administração pública, que é a discussão da sucessão. Como você bem falou, a sucessão sempre vai acontecer, estruturada ou não. A discussão é, por que estruturar a sucessão? E inicialmente a ideia, ela vem de você reduzir o risco da própria organização, para você ter continuidade. É interessante, quando a gente olha o setor privado, que mais de 80% da demanda por processos de sucessão, vieram do conselho de administração. Quer dizer, os acionistas, com o objetivo de reduzir o risco do negócio, começaram a pressionar a administração a pensar na sucessão. E o que é a sucessão? É você verificar dentro da organização, se você tem pessoas preparadas para fazer frente a processos, situações críticas, de decisão, de operação. No caso da administração pública, não é diferente. Embora a gente tenha uma descontinuidade, às vezes na cúpula da administração, você não tem essa descontinuidade no corpo administrativo. E aqui cabe uma observação importante, quando nós ligamos essa questão à questão anterior da liderança. Na medida em que a pessoa assume efetivamente o papel de gestora, o papel de líder, portanto assume o seu papel na arena política da organização, normalmente a pessoa faz uma transição de identidade profissional. Quer dizer, ela vai abandonando a identidade dela como um profissional técnico, como um profissional funcional, para assumir a identidade de gestor, de articulador político dentro da organização. É muito pouco provável que mesmo numa nova gestão, mesmo essa pessoa perdendo o comissionamento ou a posição, ela volte a ser um profissional técnico. É muito provável que essa pessoa continue orbitando na arena política da organização. Então mesmo que você tenha uma mudança de gestão, aquelas pessoas que realmente incorporaram a identidade gerencial, elas tendem a ficar em torno da gestão da organização. Esse grupo, então, ele é um grupo mais perene, mais permanente dentro da organização. A questão é assim, quem são essas pessoas que nós estamos colocando na liderança da organização? Se a organização pública tiver mais cuidado nesse processo, você vai garantir uma melhor qualidade da liderança da organização. E esse é o grande desafio da administração pública moderna, contemporânea. Como é que eu melhoro essa qualidade da minha liderança? Historicamente, você sempre pensou que o líder dentro da organização pública, ele está líder. Na verdade, ele é líder. Ele assumiu uma identidade profissional de líder. E por conta disso, o setor público sempre negligenciou. Tanto na preparação dessas pessoas, antes de assumir a posição de liderança, como posteriormente. Você investe muito pouco na preparação desse líder como líder. É uma mudança de mentalidade na administração pública. Ela começa a acontecer. Nós já temos alguns exemplos importantes. Mas isso precisa ser mais divulgado, mais trabalhado, mais falado. Na administração pública, as posições de liderança são posições de confiança. Conceitualmente, isso deveria ser escolhido pela nova administração. Porém, muitas organizações públicas começaram a construir pactos. Ou seja, vamos pactuar quem é que pode para a liderança. Havendo esse pacto dentro da administração pública, é possível você dizer o seguinte, olha, nós podemos escolher sim, mas escolher pessoas preparadas, pessoas vocacionadas para a posição de liderança. Eu posso dizer assim, eu tenho aqui um grupo de pessoas que nós já vimos que elas são vocacionadas, que elas estão preparadas, então podemos escolher sim, só que dentro desse grupo. Então, isso não tira a possibilidade de escolha, de quem está assumindo a administração, mas, do outro lado, você garante a qualidade das pessoas que estão assumindo essa liderança. Então, você pode colocar alguns requisitos de acesso. Naturalmente, algumas organizações já fizeram isso. Eu tenho, por exemplo, algumas organizações públicas, onde o nível imediatamente abaixo da diretoria, ele tem que ser um servidor concursado. Ali não pode haver nomeação, que é uma forma de você blindar o acesso a essas posições. Nós temos algumas organizações que a pessoa só tem acesso a uma posição de liderança depois de três, quatro ou cinco anos de atuação naquele órgão, naquela unidade. Então, são formas de você garantir que quem está assumindo a liderança tem um conhecimento daquela cultura, daquela realidade. Então, são algumas coisas simples que podem ser feitas, que podem ser pactuadas. Legenda Adriana Zanotto